Música Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor, não leve a mal Eu só quero que você me guia Não leve a mal Tanto desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor, não leve a mal Eu só quero que você me guia Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois do beijo eu já sonhei E você vai sentir mais Por favor, não leve a mal Eu só quero que você me guia Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Eu nem sinto Meus pés no chão Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Eu nem sinto 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 A CIDADE NO BRASIL